Comecei a juntar tampinhas de garrafa e sabia que dá pra fazer muita coisa com isso? Não só com tampinhas, mas também com galões que tem a sigla do plástico PEAD número 2, que é polietileno de alta densidade. O interessante desses plásticos é que eles podem ser aquecidos em baixas temperaturas, em torno de 150 a 180 graus e com isso colocado em moldes para depois transformar em outras peças. Eu criei esse cantinho aqui na minha oficina apenas para fazer esses trabalhos. Isso daqui é uma prensa hidráulica, eu já ensinei a fazer. Ela foi feita com rodas de carro e macaco hidráulico de 3 toneladas. E depois tem que aguardar esfriar o plástico na prensa mesmo para partir para os próximos processos, que é lavar e depois lixar para ficar uma peça bonita desse jeito aqui. Olha só o que eu já fiz até agora, um martelinho e uma tábua de corte. Pode até não parecer, mas isso daqui é muito resistente. Olha só se você der uma pancada nele. Ele fica intacto. Eu fiz aqui esse martelinho e essa tábua de corte, mas pode ter infinitas ideias para se fazer nisso daqui. Eu sou o Di Vieira, fiquem em paz e até mais!